É assim que a gente vai Vamos dançar, no embalo que a galera dança Vamos dançar, no jeitinho que a galera mexe Vamos dançar, essa equipe meu amor Equipe mega pack alucinando e dando show Laje, laje, a galera da laje Treme mega pack é festa de aparelhagem Treme mega pack é festa de aparelhagem Treme mega pack é festa de aparelhagem Galera da laje é aparelhagem Megapack é aparelhagem Galera da laje é aparelhagem Megapack sente a pressão Vamos lá, vamos lá ver a galera delirar Vamos lá, vamos lá ver a galera delirar Na batida do eletro nessa onda que eu vou Chegou velocidade pra galera do setor Essa onda é desguiada Sacode a cidade e te prepara meu amor Vai rolar velocidade Essa onda é desguiada Sacode a cidade e te prepara meu amor Que vai rolar velocidade Essa mina é cria da favela Anda sempre muito bela Ela chega tudo é dela E o tempo faz parar Só não estala de dedo já Arranca seu segredo Faz biquinho, faz charminho Já tá pronta pra atacar Ela vai tremer Vai, vai tremer Vai tremer E ela vai tremer Vai tremer Vai tremer Treme que 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 treme Treme que 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 treme Música Endoida, 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 endoida Endoida, 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 endoida Endoida, 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 endoida Endoida! Ela só canhada e sempre é a versão E dois da irmão E dois da irmão